Não concordo quando alguém fala que uma pessoa de câncer depende do outro, depende das relações. Câncer, as pessoas de câncer, literalmente, elas cuidam daquilo que é importante para elas. E as relações, algumas pessoas, estão tão importantes para eles como o trabalho, o ar, o respirar. E uma pessoa de câncer, ela cuida, cuida daquilo que é dela. Se você se relacionar com uma pessoa do signo de câncer, você é dela, por isso esse cuidado. Mas não se engane, o cânceriano sabe muito bem o que ele quer. E muito bem o que é importante para ele na vida. E você, que é do signo de câncer, vai adorar essas previsões feitas pelo tarot quântico para você, porque são as previsões do seu ano novo. Do seu novo ano. Em julho não coloquei as previsões aqui no canal, mas estou fazendo para você a previsão completa do seu ano novo de aniversário. E depois dessa mandala, vou tirar uma carta para a Daniela, que fez aniversário, é uma assinante do clube de membros e é uma das pessoas especiais que estão sempre próximas de mim. Vamos lá, cânceriano. Vou embaralhar as cartas, vou tirar a sua mandala. São 13 cartas para você e todos os setores. Câncer, neste ano de 2023, a revolução do câncer. E lógico, se você quiser fazer as previsões para você, pessoais, você deve entrar em contato pelo WhatsApp e agendar a sua consulta. É fundamental saber como vai ser o ano. E aqui é para todo mundo do signo de câncer, né? Câncer, vamos lá. Câncer nessa revolução solar. Vou tirar as cartas com você. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, veio assim inesperadamente. Vou montar a mandala, talvez você não consiga enxergar todas as cartas, mas eu vou falando. Enamorados, estrela, papisa, imperador, enforcado, o sol, imperatriz, a morte, a lua, roda da fortuna, o mago, justiça e o carro. Inclusive, vale a pena você depois anotar as cartas e se você for fazer suas previsões, vir confirmar as cartas para você. Vou falar sobre tudo, mas a primeira grande coisa para câncer é que nesse ano você vai ter tudo para viver o grande amor da sua vida. Então, olha só que interessante. para muitos de vocês, a que não estão mais vivendo o melhor no amor, é um ano para você ver todo o sofrimento que você carrega, inclusive coisas da família, de casamentos do passado, relações do passado, expectativas de relacionamentos do passado, trabalhar a liberação dessas dores, dessa frustração, do enforcado, principalmente vendo o quanto isso te obsedia, te atrapalha, te afeta, assim, te fecha, isso é muito importante. Então, nem veja as suas sabotagens, o seu medo de um novo relacionamento, tá? Medo do novo, medo de se entregar, veja tudo isso, por quê? Porque quando numa mandala eu tenho o imperador, o sol e a imperatriz, é período de encontrar o grande amor da vida, a alma gêmea, a companheira. E olha que interessante, o enforcado está entre essa junção. Gente, é tão forte a sua possibilidade de viver o amor de alma gêmea nesse ano novo. A única coisa que não vai permitir ou que atrapalha chegar a essa relação é o enforcado. São essas dores, esses sentimentos. E como o enforcado está com a lua no inconsciente, também é a sua sabotagem, o seu medo. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? Que vai mexer com alguns especialmente. Está numa relação que só te traz mais sofrimento do qualquer outra coisa? Você tem medo de uma nova relação? De sair dessa relação? E nunca mais encontrar alguém? Tem medo da separação? Você tem medo de como ficar as situações? Da sua vida se você largar dessa pessoa? O tarô fala nesses acertos. A entrada de uma nova pessoa. E detalhe, essa nova pessoa tem toda essa energia de ser a sua alma companheira. Então, é o ano, é o momento. De verdade. Se você é um canceriano que tem um relacionamento amoroso, veja tudo o que você vive com essa pessoa. Analisa profundamente sua relação. Se essa pessoa realmente já é sua alma gêmea, então se liberta das cargas de sofrimento do passado, dos medos dessa pessoa te abandonar. Deixa viver isso melhor da pessoa ou melhor pra você. Vai atrás da sua prosperidade, da sua realização. Seja feliz no amor. Porque uma das coisas mais importantes pra vocês este ano é esse amor incrível. Segundo ponto pra vocês é dinheiro, tá? E pra muitos de vocês, nascimento de criança na família. Se não for, mas é nascimento de criança. Ó, o mago com a papisa aqui, tá? Então, muitos vão falar pra vocês, escreve aqui, depois fala, e durante o ano se acontecer, conta pra mim. Pode ser seu, pode ser do seu filho, da sua filha, de alguém aí próximo, da família, mas a entrada é de uma criança nova aí, tá? Isso é fato. Aliás, muitos de vocês têm essa coisa de casamento. Olha que legal, família muito forte, muito importante. Segundo ponto mais incrível pra vocês. Estrela na casa do profissional, do dinheiro, é o ano de seguir o grande caminho da sua vida. Essa estrela tem o sol do outro lado na saúde. vocês não tem ideia de quantos de vocês vão seguir caminhos diferentes profissionais, mas todos vão ter altíssima realização. Olha a roda da fortuna de dinheiro aqui na frente, no atofoco, dinheiro, mudança, crescimento, evolução. Olha, vai ser maravilhoso pra vocês. Inclusive, muitos vão conseguir aquilo que realmente buscaram, trabalho, faculdade, o emprego, a mudança. sabe aquela sua realização financeira e profissional? Esse é o ano, aliás, vamos combinar que é um ano incrível pra vocês, né? Estou achando maravilhoso. Sua mente tem a morte, que você quer essas mudanças. A lua no inconsciente mostra as suas sabotagens, os seus bloqueadores inconscientes pra toda essa realização que promete. Então, fique muito atento. Se você trabalha com mesa cristalina metatrônica, você tem que trabalhar muito isso pra você, esse ano. Se você não passa em mesa, não é um metatrônico, faça isso esse ano. Libera toda essa carga que te atrapalha. De relacionamento, de trabalho, de família, tudo que eu falei, relações do passado, isso é importantíssimo. E como no meio do tarô você tem o carro, olha quantas mudanças. Tem gente que vai embora dessa cidade e vai morar em outra. Tem gente que vai embora do país. Muitos vão comprar carro, casa. Muitos vão trabalhar com muita gente, ou mais do que uma coisa. É abertura pra novos caminhos, pra prosperidade, pra realização. Então, tudo que bloqueia, vale a pena ser trabalhado, não só agora, em todo esse ano. E lógico, namorados, no momento atual, é amor, é carinho, é estar com pessoas próximas, pessoas que você gosta. inclusive, inclusive é importante você só conviver com pessoas que façam bem pra você. Na sua casa sete, você tem a imperatriz que você se colocar em primeiro lugar, é você ser aberto, aberta a relacionar-se, se permitir encontrar alguém, ter autoconfiança, diplomacia, tato, calma, olha que incrível. Então, deixa, é ano de relacionar-se com os outros, mas viver o seu melhor em todas as relações e detalhe. Muitos de vocês têm dúvidas enormes agora. Eu tô falando aqui na mandala e eu tô mexendo com vocês. Vocês vão, ai, graças a Deus, ai, será que é? Ai, será que eu teve? Sua mandala tá te dando muitas respostas positivas. Você deve mesmo aproveitar este ano. É o ano de grande realização, de crescimento, de mudança, de prosperidade, de dinheiro, de cuidar de si mesmo. Ah, então, olha, o sol junto com a imperatriz, que é saúde, casa sete, cuida muito de você. Isso é tudo que você precisa pra você se sentir ótimo com você. Não é se sentir bem, tá? É se sentir ótimo com você. Cuida da sua imagem, do seu corpo físico, da sua saúde. Já faça aquilo que você tem vontade em vista em você, em todos os sentidos. Corpo físico, vida física, conhecimento, tratamento, tudo que você tiver vontade de fazer por você, pra você se colocar em primeiro lugar, pra você melhorar, crescer, se sentir mais viva ou viva. Faça. Não tenha medo. Dinheiro não vai faltar. E detalhe, a estrela junto com o sol, com a justiça, que é o karma, o justiça no karma é colheita de tudo que vocês fazem. Inclusive, todas as mudanças trazem grandes realizações. A estrela com o sol e a justiça, ela tá falando o seguinte, que esse ano é o ano de você atingir mesmo essa realização, a prosperidade. É o ano de você encontrar o seu caminho ou viver o seu caminho, o seu caminho de vida, seu projeto de alma, sua prosperidade e vinda dos seus dons, do seu trabalho. É o ano de você se libertar das dependências psíquicas, mentais, emocionais, financeiras, familiares. Olha que incrível. E indiscutivelmente, a papisa, ela fala que você vai ter uma boa relação com todo mundo. É um momento de eu cuidar da minha família, Liliane. Não, é um momento de você viver bem com a sua família, mas a sua mandala tá baseada no imperador e você tem imperatriz na outra ponta. Então, é importantíssimo você se colocar em primeiro lugar, fazer aquilo que é a tua vontade, a tua realização e indiscutivelmente, seja homem, seja mulher, é você. Se você é homem, o imperador tá aqui embaixo, em família. então você tem que mais focar em você, mais prosperidade mesmo. E entrada na mulher, a vivência da mulher, da relação, isso é fato. Se você é mulher, é estruturação, é finança, é você pensar em você do mesmo jeito e você permitir ter um homem aqui com você, um homem que é a estrutura, não é dependência, é estrutura. a relação em todos os sentidos para vocês, ela tem isso, estrutura, compartilhar, completude. Todos os processos que têm a ver com pessoas é para ter não dependência, mas integração, união e evolução em conjunto. como você tem o sol e enamorados na sua mandala, saiba mesmo que esse ano você vai poder ver o quanto você depende das relações e do outro. O quanto as relações são importantes, o quanto teu coração te pede para ter relação para quem está sozinho, o quanto você dá importância para a família, para os amigos, para as pessoas, isso tudo são percepções muito claras para você e você perde de fingir que não está vendo. Assiste sempre as minhas previsões para os signos, trabalhe isso em você, assume. Muito legal você ver isso que eu estou falando, você desenvolver um autoconhecimento porque esse ano não é o autoconhecimento que me traz desestrutura, não, é ótimo, é maravilhoso nesse sentido. e o fato de você ter a carta falando dessa energia negativa de você com você mesmo, do seu sabotador, do seu bloqueador interno para a prosperidade, para a felicidade, para o amor, isso é chave. Se você tem vontade de se trabalhar, o ano é este. Acho que muitos de vocês vão fazer o curso da Mesa Cristalina Metatronica este ano e vão trabalhar muito isso. E se vocês não vão se trabalhar com a mesa, vocês vão trabalhar com mesa, com uma mesa para vocês não passarem atendimento porque realmente a única coisa que pode te atrapalhar nessa vida é você mesmo. Cargas das relações do passado, sofrimento, dor, sabotagem, cargas da família, das vivências, medos, cobranças, baixa autoestima, baixa valorização, falta de amor próprio, só isso. É tudo você com você esse ano. Então, como é um ano que quem manda é você, então assume, assume mesmo a sua força e crie esse ano da melhor maneira possível. Tenha as ações necessárias, faça o que é importante. Faça por você, faça, vai atrás, tá? Esse é o ano, isso é fundamental. Dani, vou embaralhar para pegar a sua carta, a mensagem. E mesmo que vocês tenham visto essa leitura completa, vocês conhecerem o signo ascendente e o seu signo lunar, assista as previsões também, que são fantásticas, maravilhosas. Daniela, vamos ver qual é a sua carta. Essa daqui, olha, já esquentou na minha mão, impressionante. Olha, adorei. Roda da fortuna. Olha aqui, dinheiro, realização, mudança, prosperidade, ciclo positivo, crescimento, evolução. Daniel, é o ano que você vai fazer aquilo que você busca. É o ano de independência e crescimento, prosperidade, profissional e financeira. É o ano da mudança. Eu sei muito claro o que essa carta diz para você, porque eu te conheço há muito tempo, não é muito próxima de mim em tudo que eu faço e você sabe também. Olha que interessante, a mesma carta do foco. Então, tudo isso que está aparecendo de realização aqui, deixa acontecer, deixa movimentar. Isso é importantíssimo para você. Gente, claramente, esse ano é um ano inesquecível. Então, faça tudo o que você precisar para que esse ano tenha todas essas realizações. E se você em qualquer momento quiser passar por atendimento comigo, entre em contato pelo WhatsApp que está aqui embaixo na descrição e a gente a sua consulta. Fique com toda a luz do universo, gratidão e namastê.